E aí galera, beleza? No vídeo de hoje mostraremos pra vocês como controlar o seu celular apenas usando a cabeça Há exatamente um ano atrás, ou pelo menos no mês de janeiro, me lembro muito bem, me recordo de ter mostrado isso no PC E agora é possível fazer isso no celular, muito bacana Em nossos testes a tecnologia está bem avançada e vamos mostrar pra vocês como fazer, beleza? Pra fazer isso a gente vai utilizar o Eva Facial Mouse, que cria um mouse para a tua tela E então você pode controlar ele usando a sua cabeça Ele não tem muitas configurações, ele é bem simples de usar, vamos lá Link dele na descrição O que você vai ter que fazer, quando você abrir pela primeira vez você vai ter que dar aqui acesso ou acessibilidade pra ele Então você vem aqui e ativa, dá um ok Ativadozinho, você desce até aqui embaixo, dá um ok E permite também que ele tire fotos e grave vídeo Porque é a partir daí que ele vai conseguir ver qual é o movimento do teu rosto E conseguir controlar então o seu dispositivo, beleza? Bom, então nessa tela aqui o que você vai fazer? Bom, aqui você vai clicar aqui em Nest, tá? E ele vai mostrar então, ó, alguns passos de como você vai fazer e tal Bom, então aqui nesse segundo etapa você pode ligar aqui em Settings Vai vir até idioma e entrada Vai dar um clique aqui no teclado atual E vai clicar em Escolher Teclado Feito isso então você vem e ativa aqui então o Eva Keyboard, tá? Dá um ok Então agora você volta E aqui em Teclado Atual você dá um clique E define então o teclado Eva Keyboard, tá? Porque ele vai também se tornar um teclado pro seu celular Feito isso então ele vai mostrar aqui dentro do aplicativo um vezinho Dizendo que tá tudo certinho Pode clicar em Nest E pronto, agora ele tá detectando sua face Você pode ver que tem uma câmerazinha aqui em cima Face detectada Você clica no Nest, ele fica vermelho ali E olha só então, ó Aqui você pode configurar, ó, para 8, para 9, né? Ou para menos Isso seria velocidade, tá? Você pode ver que conforme você aumenta Ele fica mais rápido e conforme você diminuir ele fica mais lento Isso acaba sendo bem mais interessante para você aí Set tá bom Clicar aqui em Nest Damos mais um Nest Aqui ele tá falando a questão do clique A questão do clique é assim Conforme você fica mais tempo parado sobre aquele local Ele automaticamente clica, tá? Então vamos lá, ó Olha só então Então é bem simples, né? Ó O clique é automático E beleza então, galera Aí ele tá mostrando aqui isso aqui Que vai ficar aqui na nossa lateral E depois disso, ó Ele mostra o teclado, como funciona Dá um Nest, Nest E dá um Finish Tá pronto Voltar aqui até a tela inicial Vamos abrir um aplicativo aqui Abrir aqui o Chrome Bom, abriu o Chrome Vamos ver o que que tá na minha barrinha de pesquisa aí Dá um clique aqui Aí vamos selecionar aqui Long Click E aí eu posso digitar o que eu quiser Colocar qualquer coisa aqui mesmo E vou clicar em Go Olha só então Muito bacana, né? Enfim Muito legal mesmo Como vocês podem ver Funciona bem, tá? E aí a gente tem aqui o menuzinho lateral Como vocês podem ver Esse menuzinho lateral aqui Que são os botões de navegação, ó Pode voltar pra tela inicial Pode abrir o teclado a qualquer momento Enfim Você tem aqui a tua câmera Ah, eu quero parar esse serviço Não quero mais usar Quero usar o meu dedinho O que que você vai fazer? Você vai abrir aqui o menu Vai abrir aqui a barra de notificações E aí Você tem aqui o Eva Facial Mouse Dá um clique Parou Acabou Já não precisa mais Beleza? E aí já não vai estar mais rodando Então, como podemos observar Ele funciona bem E a gente queria mostrar pra vocês Se você gostou do vídeo Deixa o seu gostei Se for novo por aqui Se inscreva no nosso canal Esse foi mais um vídeo Aqui do Teto Tutors Um grande abraço a todos E para mais dicas de novidades E de tecnologia Que a gente posta aqui direto Basta se inscrever, beleza? Então é isso Um grande abraço Eu fui, valeu Tchau Tchau